Marinho, 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 Alguém, alguém me ajuda, eu quero uma rodinha, Sheila, Sheila, olha só, a Ludmilla passou aqui e ela nem quis apanhar o seu, nem quis te doar essa porcaria, ó, não, 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 papai, 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 aí, crianças, com essa casarona aqui, vocês vão ficar me indigando, vocês acham que alguém vai ajudar vocês? papai, olha só, eu coloquei um bonezinho ali, pra botar um pouco de moedinha, vocês podem botar uma moedinha? eu posso, Marinho, eu vou colocar uma moedinha pra vocês, quando você é um fracassado em tudo, a sua família fica com tanta pena, que eles são os primeiros a fingir que te apoiam, comprando o seu produto, eu lembro, porque quando eu vendia CD e DVD pirata, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha família no primeiro mês comprou tipo uns 10, depois eu fali a empresa, é sempre assim, e aí você acaba virando uma pessoa que pede empréstimo de 2 mil reais e não te paga, igual o Jorjão que pediu empréstimo do meu carro e não me devolveu até agora, não, maminha, papai, ai, ei, papai, eu tô doido, maminha, mas o papai tá bem chato, vamos brincar? não, eu não tô ao fim de brincar e eu não quero fazer nada com você, eu vou pro meu quarto chorar, papai, 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 ah, você tá querendo pegar meu serviço de falsidade, hum, tá, vou pedir pro papai então, papai, papai, toma, fala minha filha, fala o que você quer, o que você fez com esse cidadão? bom, ele tava me devendo, eu fui pegar ali o meu carro, papai, você é uma idiota? hã? você é uma idiota, não, filha, não é isso, ele tava me devendo, eu fui, eu fui cobrar ele, ele não quis me dar o carro, e aí eu, ele que me bateu, aí eu tive que me fazer legítima defesa, entendeu, ó, legítima defesa, ó, não, filha, violência nunca é a solução, entendeu, nunca, nunca é a solução, porque ele é meu, ele tava me devendo, é a mulher Hulk, ela acabou de, ela tá limpando a bunda no chão, ai, o que você fez com esse cidadão, não tem nada, 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 ai, garotinha, não faça mais isso, o seu pai, eu vim emprestar dinheiro do seu pai, uau, vai conseguir ganhar dinheiro, aranha, aranha, uau, papai, recheou, vem aqui perto, aranha, o que é isso, oi, oi, tudo bem, é, o que, não, ei, papai, vamos brincar, papai, ah não, que saco, eu resolvi que eu quero ser um cachorro, porque ninguém me dá atenção, se um cachorro, 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 cargando pela casa, ha 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 ha, ha 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 ha, pera, pera, pera aí, mas você vai brincar comigo então? brincar com você? é, brincar com o pai, é, é bem legal, esse cantinho, eu não, porque hoje simplesmente eu decidi ser um péssimo pai, e eu não quero fazer nada com meus filhos, eu só quero ficar de boa na cidade, e cobrar quem me deve, foi o meu pai que bateu nele, não, não, pera aí, calma aí, Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe O que tá perdendo, se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Eu sou o Homem-Aranha, rapaz Mas eu sou o Homem-Aranha da série da Da Prime Vídeo, aquela série de super-heróis Entendeu? O papai não pode me seguir O papai não pode Ai, maminha, que bom que você vai me ajudar Porque eu quero os cachorros da patrulha Eu sou o Homem-Aranha Todos os cachorros da patrulha que estão lá na proia Com o Raider Eu tô ouvindo o papai pegar a gente, sabia? Eu também Quem fez isso? Quem fez isso? Hum, muito suspeito, maninha Uau, 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 uau Maninha, você vai me ajudar? Olha só Chegamos e o papai não pode saber que estamos aqui Tá bom? É verdade Maninha, eu quero todos os cachorros da patrulha da menina Porque eles são divertidos Só cachorro, né? Rato é uma praga Não, pera Se ele brincar eu também quero Rato é uma praga Não tira de novo essa praga Pro Como é, Caio? Meu Grato, maninha Vai dar a falta de cirrose Ah, não É verdade, né? Esse cachorro não parece confiável Mas ele tem uma cara de bravo Ah, quem foi que fez isso? Era um robô Era um robô Era um robô Ah, que louca Era de bravo O coelho vai pro céu O robô tá lá no tivo O robô, olha assim A Skye Oi, robô Pera Como que a gente encontrou ele tão fácil assim? Não imagina ele se eleva É que eles tão bem Que chiquei o meu, maninha Então a gente precisa levar ele pra cá Não, antes que o Spider apareça Ele tá nervoso, maninha Faz alguma coisa, maninha Você falou que ia me ajudar Eu vou te ajudar, olha Por que você tá parada? Só tem alguma coisa Parece ração pra eles Caralho, eles tão prendendo? Eles cachorram são um corpo E você quer essas pragas ainda? Eu quero porque você e o papai Vão prender comigo Agora vem aqui também Que eu sou um burro de carga, tá? Vou levar todos vocês Caralho Quem é que eu tenho? Shhh, shhh Escute, escute Escute, escute, escute Escute, escute Papai e papai não Hã? A moto do bebê aranha? Vai lá enganar ele Vai lá enganar ele Vai lá enganar ele Vai lá enganar aqui Tá bom Ah, ah, ah Ai, quase eu tô brincando O que você tá fazendo aqui, filha? Aqui é perto do Samuel Eu vim comer um lanchinho E o maminho foi pra casa jogar videogame Subway? Ah, o Subway realmente é ali na frente Já vai o maminho estaria aqui Sabe por quê? O maminho jamais estaria aqui Hã? Porque ele não gosta de mim E quem gosta, né, filha? Tchau 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 Tchau, papai Você me odeia Tchau, papai O que que é isso? Ah, não Bebê aranha Bebê aranha Você tá com cachorro Não, tudo bem Qualquer coisa menos cachorro Eu odeio cachorro Vocês sabem que eu odeio cachorro Não, a gente vai ter cachorro Porque vocês não brincam comigo Papai, por favor Não me atropelar Não, não Devolva esse cachorro Que eu tenho que levar ele Pra um caninho É, eu vim pra casa Manuí, eu tenho problema Ele já me chocou Ele já me chocou Ah, tudo bem Agora eu preciso ter cachorrinhos Pra brincar comigo Eu vou comprar bolinhas E brinquedinhos Eles gostam Eu vou chamar Nem eu vou ser Eu não estou rapidinho É o que você acha, filha Mas nem tudo que queremos Vai acontecer